O homem morto de 26 anos, identificado como Lucas Alves Barbosa, morava há poucos meses na cidade de Raul Soares. Trabalhando com informações sobre quem teria sido visto por último com a vítima, antes de um incêndio na vegetação, a Polícia Militar, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu interceptar o autor do homicídio, na BR-162, no distrito de Realeza, em Manhoaçu, a bordo do carro que havia usado para praticar o crime, uma picape Fiat Toro. O indivíduo de 35 anos acabou confessando o assassinato. Segundo ele, o motivo seria uma dívida de R$ 12 mil, que a vítima teria com ele. Durante a abordagem, foi apreendido com o autor, o revólver calibre .38, que ele utilizou para praticar o crime, além de certa quantia em dinheiro, telefones celulares e cartões bancários.